Olá, boa tarde meus amigos. Eu vou mostrar essa rua aqui que fez parte da minha infância. Essa rua aqui, eu morava naquela primeira, numa primeira casa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui morava vários amigos meus aqui. Aqui morava o Cabeção, a Jô. Não mudou nada, pessoal. Em 1990, a gente morou nessa rua aqui. Acho que 1980 e alguma coisa, a 1990. Aqui é a casa agora do neto, meu primo. Aqui era a casa do Dilcinho. Aqui era a casa do meu amigo Marcos. Marquete, ó. Lembra? Aqui, deixa eu me sintonizar aqui, onde é que eu tô. Aqui é a casa do Jonathan. Jonathan Leite, o irmão Raimundo Leite, Jaro, Detinha, Detinho, a Josi, Isabel. Essa rua aqui tem muitas recordações. Aqui uma vez, pessoal, eu fiquei engatado no arame. Bem aqui, eu dançava. Eu gostava muito de imitar Michael Jackson. Eu acho que mais ou menos seis anos, cinco anos de idade. E o outro ângulo, essa rua. Essa rua aqui. Criancinha correndo nessa rua aqui. Aqui, por aqui, era o bar do Zeca Camilo. Ficava olhando, o pessoal jogando sinuca aqui. Vem pra cá, menino, pra gente não aprender a jogar sinuca. Eu, criancinha, peguei alta e sinucada no olho, mirando. Aqui era a casa da esposa dele, do seu Zeca Camilo. Aqui é a casa da dona Emília, dona Zefa. Bem ali, ó, a casa dela. Essa aqui era a nossa casa. Aqui é a casa da esposa do seu Zeca Camilo. Aqui era o salão do Gé, o salão do Ian agora. Aqui é a casa da tia Zaca, tia Maria. Aqui era a nossa casa, pessoal. A gente morou muito tempo. Passou uns anos aqui. Aqui tinha o toco, que a mamãe colocava aqui. E aqui era o São Francisco. Essa aqui que era a nossa casa. Muitas histórias nessa casa. E aqui é a tia Zaca, onde eu vou. Eu vou aqui com ela agora, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.